Nos preparar para esse grande evento É bola parada aqui pelo lado direito Do ataque da equipe Edu Parintins Trabalha rápido a bola Vai viajando Gol Sufoca 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 É dele, 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 dele Vem carregando por dentro Vem legal Estica legal Estica bacana Deu certo Vem tentando chegar Bateu fora da área Ô Renato Obrigado Marcos Obrigado a você E vem o Amazônia passando o jogo A bola sobra dentro da área Bateu Robert Robert Isso E a zaga do Parintins É um lance perigoso do Amazonas E lá vê o Amazonas novamente Vem o Amazonas ali com o PH PH e Chico O lance aqui rápido aqui Com o camiseta número 7 ali Que é o Laércio Forçou Vem Sassá Dominou Bateu Robert Robert Da área Buscou o aperto pelo lado Pelo lado direito A bola vai passando Furou na finalização Vem o Willian Barbell Domina Aperta a perna esquerda Chuta pra fora E os deuses da Vai pra falta ali Falta frontal Preparou ali na perna direita Bateu a bola Vai passando E se perdendo A arbitragem Tá de bola Vai alçar a bola dentro da área A bola vai viajando Já dominou Tentou de cabeça Essa Gol do Amazonas Sassá Gol da onça pintada Uma bola resvalada Na defensiva da equipe do Parintins Sassá foi lá e guardou Renato Xavier É uma jogada Característica do time do Amazonas Essa jogada alçada Onde é desviado É bacana Sufoca Torão Sufoca Torão Pode ser agora Emerson bateu Linda defesa Edson Mardem Renato Lá pelo lado direito Já vem a equipe do Amazonas Armou Tá no mano a mano Armou na perna esquerda Finalizou de fora da área Vai passando Renato Vem viajando Tenta aqui Já dominou Já domina Faz aberta aqui Pelo lado esquerdo Tá no mano a mano Armou na perna esquerda Bateu Goleirão Robert faz defesa Aperta agora aqui Já chega Força de novo Jogada sempre Forçando lá pelo lado direito Bola acusada dentro da área Vai passando Mais legal Trabalhou feio Lindo da jogada Armou a bola Vai passando dentro da área Chega Domina Escurou Pode ser agora Bateu Pra fora Onde o coração da gente A voz quase some Cátia Fim de papo Um a um Aí tem um princípio ali De Princípio ali De amizade Um princípio ali De um disse me disse Mas foi um jogo Muito importante Nós Da TV Tourão Agradecemos Os mais de Duas mil pessoas Em tempo real Que nos assistiram Tourão Tourão